Você sabe o que é inimputável? Esse é um termo que eu nomeio uma pessoa que, por doença psíquica ou deficiência intelectual, não pode ser punida de acordo com o processo de execução penal, por ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o artigo 26 do Código Penal. Então, se a pessoa que cometeu um crime, ela tem uma doença psíquica ou deficiência intelectual, ela é considerada inimputável. Se liga aí!